Como é que é pessoal sejam todos muito bem vindos ao primeiro vídeo do quarto e último DLC do Call of Duty Ghosts O Nemesis é verdade o último grande DLC já chegou mas para o ano grande de Call of Duty de Diverse of Air irão a ser lançados micro DLCs para o Ghosts como nós vimos este ano para o Black Ops 2 portanto isso ainda irá acontecer para o ano mas em termos grandes DLCs é o último e portanto como sempre vamos fazer nossa manotona de vídeos sobre este último DLC e começamos sempre pelo XP em multiplayer e em acquisition mas para ganharmos o XP em acquisition temos que completar o easter egg em multiplayer em que ao invés de ganharmos 2.000 XP ganhamos 5.000 XP daí os 15.000 XP podemos ganhar neste novo easter egg portanto eu sei que muitos de vocês já estão no Woodmaster Precise e estes 5.000 XP já não vos interessa a mim ainda me interessa porque ainda não cheguei lá mas também conforme agora uma opção que dá para reiniciar o Precise poderá-vos dar jeito se tiverem feito isso se não tiverem dá-vos jeito para conseguirmos bloquear os 10.000 XP PX System pessoal portanto vamos começar no meu primeiro mapa já sabem isto é a ordem que vocês quiserem portanto que olhou-me no Showtime o remake do Shipment do Code 4 um mapa bué caótico e portanto é no lado direito ao esquerdo do mapa conforme a vossa respawn tem que fazer este parkourzinho BAM saltam está bem escondida aqui a IVE nesta parte está mesmo brutal tem que fazer um bocado de parkour e não sei quê pá IVE mas este mapa é literalmente caótico a live neste mapa vai ser brutal vou tentar dar um show a estes gajos brutal e portanto depois de seguida temos o Gold Rush é que eu simplesmente segui as linhas do ferro as linhas do... eu ia dizer metro mas isto é as cenas dos carrinhos onde vava ouro e isso tudo portanto tenham que cuidar porque as respawns é... o nosso caso é do lado verde mas do outro lado vai-se do lado esquerdo e vocês vão encontrar aqui inimigos de certeza tal como encontrei este caso mas depois o meu teammate vai no seu mega carro ali limpar o caminho e eu simplesmente obrigado teammate tal de IVE... tal 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 está feito primeira... segunda IVE desculpem segunda IVE de Extinction X-Founds ou Nemesis Map portanto tenham cuidado porque pode encontrar um inimigo ou pode encontrar a equipa toda olhem agora este 3-piece do Sub-Zero BAM 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 3-piece poderia ter sido o 4-piece o 4-piece se eu não tivesse falhado e disparado no ar portanto a IVE já atrás onde eu estou aqui só que este é a minha primeira vez neste mapa eu não sabia muito bem mas eu já volto para trás e vou ser sincero pessoal este para mim é o pior mapa de todos os DLCs este para mim é o pior mapa o Sub-Zero é um mapa horrível porque metade do mapa passa dentro das casinhas portanto a IVE está já aqui nesta parte deste foguetão só salientar isso rapidamente está já aqui não é difícil de ver mas também não é fácil portanto cuidado para não caírem porque pode acontecer mas para mim este mapa é horrível a parte... basicamente só se usa a parte dos edifícios a parte da rua que é maior que é a maior parte do mapa não se usa portanto um mapa gigante usa-se tipo um quarto do mapa é horrível mas para mim este mapa compensa por tudo o Showtime e o Dynasty compensam por esse mapa portanto este primeiro dos mapas favoritos de todos os DLCs é um mapa brutal porque é um mapa completamente diferente do uptop tipo poe ruas entrelaçadas entre ruas e não sei que poe janelas poe spots para sair este é um mapa que se não se jogar com atenção com ouvidos com pontaria lixamos completamente portanto eu comecei no início de ponto contrário e esta IVE está no outro início de ponto contrário vamos começar nesta área aqui da relva então se aves é só se virarem para trás como já vos vou mostrar e dispararem a IVE se não tem que vir aqui como eu fiz a pro e conseguir ir a IVE a IVE está bem escondida também aqui estado naquele barco por baixo de asas daquele dragãozinho e portanto BAM destroem a IVE ganham logo os 5000 XP e eu acabo por morrer claro que a respawn depois começa a aparecer ali e como a respawn se negocia sempre aquelas probleminhas portanto morri mas portanto eu fui grande após chegar àquela IVE sem problema nenhum portanto ganham os 5000 e depois se quiserem ganhar os 10.000 XP em R6 engine que é esse que vos interessa é só virem para R6 engine e fazer uma coisa muito difícil duas coisas aliás tem que matar derrotar a primeira IVE de ai primeira IVE desculpem a primeira ronda de aliens depois de derrotarem a primeira ronda de aliens é só entrarem num dos portões que vocês escolham foi isto que eu li como ainda não cheguei a Extinction em nenhum mapa já desafiai os meus subscritores nos livestreams que eu fiz já me desafiaram a jogar Extinction o meu primeiro jogo de Extinction vai ser no meu livestream portanto pessoal isso irá ser um desafio vou só jogar Extinction no meu livestream e vão ser de vocês como vou ensinar neste jogo e depois lá irei dizer se gosto ou se não gosto mas portanto para mim acho que vai ser Zombies Forever portanto aliens também me parece cheia portanto irei dar uma oportunidade dessa numa livestream futura que eu irei vos avisar mas portanto pessoal é isto que eu vos tenho para informar sobre estes 15 mil XP acho que o vos interessa agora se gostam de Extinction e Extinction é os de Extinction porque se verem no Master Precision já não vos interessa a não ser tenham reiniciado ou ainda não tenham chegado ao Master Precision como é mas portanto pessoal é isto espero que tenham gostado e como sempre não se esqueçam do like subscrever adicionar aos favoritos e partilhem com os vossos colegas que jogam Call of Duty eu também tenho o direito de saber onde é que podem ganhar este XP muito bom e fácil neste último DLC do Call of Duty Girls portanto pessoal é isto espero que tenham gostado deste vídeo como sempre o que eu já disse like, subscrevam, adicionam aos favoritos e partirem pessoal portanto peace adios e eu vejo-vos no meu próximo vídeo pessoal